Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem está muito forte e poderosa. Mas antes disso, já curte, curte agora, eu espero. Curtiu? Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve onde está inscrito Inscrever-se em vermelho, ativa os sininhos e coloca todos. Isso, porque da próxima vez que eu mandar essa mensagem para você, o teu celular vai te avisar que tem mensagem nova. Combinado? Vamos agora à mensagem? Olha, mas antes disso, já compartilha pelo menos para 11, 12, 23 amigos, porque essa mensagem, tenho certeza, que vai abençoar você e também pessoas especiais. Vamos à mensagem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando você está em Cristo, vai existir coisas do teu passado que vão, sim, te magoar, te entristecer, mas você vai ter uma força que vai te impulsionar a seguir adiante. Você percebe que o único tempo que existe é o hoje, que o ontem e o amanhã é apenas uma ilusão, que o tempo que Deus te apresenta é o cairóis. O cronos existe, a cronologia, para nos ajudar a entender um pouquinho desse tempo. Mas o que, de fato, vai fazer coisas novas com você é o hoje, porque o único tempo que tem condições de te transformar é o tempo presente. Faça nova todas as coisas. E fazer nova todas as coisas não significa ter que mudar de emprego, acabar namoro, ou mesmo acabar algumas amizades. Não. Fazer nova todas as coisas quer dizer fazer novo aquilo que você vive. Pode ser, sim, que o relacionamento que você está não faça mais sentido com o eu atualizado que você tem agora e os propósitos que você tem para a sua vida. Pode ser também que o emprego não encaixe mais na sua personalidade ou os amigos. Mas isso você vai ter que se perguntar para saber o que é que eu preciso fazer novo. E se você estiver com Deus, Ele irá te mostrar. Eu amo você. Simples assim. E se você estiver com Deus, Ele irá te mostrar o que você está fazendo.